E vai reto ali que... Vem descendo no modo soviético, satânico, bruxaria... Tá, até bruxo, até bug não. Aqui ó... Tudo isso? Nobizinho aqui ó... Stalk... Tem um tal de Renan... Mago... Naja Eliel... Eliel diz... Naja Dran... Deve ser pro player, não é? O Dran, ele me chamou? Alguém me chamou? Tudo pro player esses caras... A gente... A gente... O nosso audio aparece ou só o seu? Aparece o de vocês, mongológe Ah... Estou realmente gravando, velho? Nossa... Ah, o Nubring, mano... É da hora de andar lá, velho... Gravando... Corrida tava boa, mano, ainda... Eu não respondo pelos meus atos... Eu não respondo pelos meus atos... O que eu falar aqui pode ser... O que eu falar aqui pode ser usado contra você... É da hora de andar... É da hora de andar... Ó... O animal entrou ali... Fala que eu nunca andei pra esse carro aqui, mano... O Stalk... Quem é animal? É a game tem, maluco... Tá animal... Caramba... Forza player... Ainda prefiro Eureka... Tem um gato preto ali, mano... Bora... Dois carinha aqui... No japonês também... Esse cara tá de tiração... No japonês só eu posso usar... Faz favor aí, par... Aí... Aí fere o orgulho do... Do... Dois carinha... Ah não... Agora instância... E tem que... Tem que usar o macacão do Suzuka, né... Ah... Meu Deus... DLC... Essa é... Essa é a expansão de pista aí, o Renan... Tá batendo em mim, caramba... O Renan... Eu tô falando do Renan aqui... Fui eu, caramba... Não, o Renan também foi pra fora... E aí, Renan... Quanto que tá custando essa DLC? O que vai acontecer? O legal de andar atrás... É que é legal você ver o movimento... Da galera na pista, tá ligado? Tipo... Andando em filerinha... As batidas... As batidas... As batidas... Concordo... Cara... É mais fácil de ultrapassar as pessoas... Quando você fica enchendo o saco atrás delas... Eu sei que é um desconfortável... Eu perdi um controle... É... A não ser que seja o Carlos... Na frente... Como assim? É... Quem é Carlos? É... É o Najazombi... O cara não erra... O que que tem... O que que tem ele ficar na frente? Ele não erra... Ele não se sente incomodado... Ele não sente pressão... Ele não erra... É bom... Assim... Talvez ele sente pressão... Mas ele... Está a lidar muito bem com ela... O cara é totalmente sangue frio... Tem um rapazinho que tava jogando antes de ontem lá... Que podia aprender um pouco disso daí... Eu só... Eu só... Eu só encostei no cara... O cara ficou em choque... Ah... É o Juninho que tá atrás mano... Tá em choque... Tem que aprender com o Eliel... Ninguém liga pro Juninho... Aqui é sangue frio rapaz... O Najaz é emocionado... A pele tá escuro mesmo... Como é que você sabe que tá escuro? Toda hora eu tento passar da quarta marcha... Eu também... Que droga... Que droga... Deixa eu ver sem presente... Esparador... A vontade do René... É que ele treinou muito esses dias essa pista... Essa é a pista que ele pegou o top 1 lá... Chega pra pegar top 1... Chega pra pegar top 1 numa pista... Chega pra pegar top 1 numa pista... René... Ah... Então eu devo tá vendo coisa... Eita... Caramba... Merda... A missão vai liberar só depois... É um cara na minha frente... Eu achava que era o Stance... Tá escrito Stance... É... Eu falei até... Eu fui ver o nome do cara... Eu... Na hora que eu fui ver... Lá no log... Eu falei... Cara... Stance? Mas o que é isso aqui? Mas o que é isso que tá aparecendo na minha tela? Toda volta os caras ali estão na expansão... Eu fiz certinho mano... Expansão Horizon 4... Se você abrir mais um pouquinho lá... Você vai parar lá em Silverstone... Ah... Eu quase corto o giro na reta... Agora cortou... Oh caramba... Nossa... Vamos gravar isso... Mano... Eu vou gravar... Eu vou gravar... Por que? Mano... Cê é doido... Meu nome tá vindo aqui na bota... Sangue nos olhos... Ah... Errei... Droga... Garantir aquela volta limpa lá... De duas... Eu ia fazer a minha volta limpa... Pô mano... Que carrinho gostoso de andar aqui em velho... Eu curti velho... Não sei vocês... Tô só errando... Eu acho um... Um segundo e meio mais lento já essa volta... Masoquismo... Que da hora... Surgiu a volta e tava baixando o seu dedo... Um... 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 Renan ainda chegou junto ali Vai brincando